Era um rapaz De meu nome Jesus Era galileu Foi também judeu Foi um monge, um santo, a fé e também um ateu Fazia o bem, sem olhar a quem Pregava o amor e o pregaram na cruz em Jerusalém Ouviram gemidos A terra então tremeu Foram tantos gritos Que um anjo do céu desceu pra levar Jesus Ao Pai Onde Ele estará esperando por nós No céu Nós seremos também guardiões Gabriel Era galileu Foi também judeu Foi um monge, um santo, a fé e também um ateu Fazia o bem, sem olhar a quem Pregava o amor e o pregaram na cruz em Jerusalém Ouviram gemidos A terra então tremeu Foram tantos gritos Que um anjo do céu desceu pra levar Jesus Ao Pai Ao Pai Onde Ele estará esperando por nós No céu Nós seremos também guardiões Gabriel Onde Ele estará esperando por nós 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 Onde Ele estará esperando por nós